Fala galera tv gamers na área eu sou Luiz estou aqui para continuar nossa série de Max e vamos lá sim parece bem segura mesmo ah tá tá beleza opa nossa mano caraca algumas caem algumas não caem beleza nossa mano não dá para pular para outra ali começou tensa é assim até essa eu posso ir reta tá tem uma ah não tem uma lá que eu caminho velho fui muito fui muito tá mas agora é de boa ah não agora sim é de boa na última vez de pular eu preciso caminhar essa daqui ó beleza paramos aqui boa tá e agora que eu faço aqui mano ah que bom vou cortar isso daqui isso daqui eu posso prender aqui né não não porque não chega ai caraca mano mestre das vinhas boa tentar empurrar isso daqui assim tá bom mais um pouquinho hein tá talvez eu tenha que fazer um galho mais ou menos assim para ele prender aqui acho que assim ficou muito grande não até que deu certo agora sim cortamos aqui segurou ah tá agora eu corto aqui puta mas vai ser muita sorte agora foi nossa deu certo não não cai aí nossa o bagulho caiu velho por muito pouco vixi mano a vovózinha lá falou que estamos chegando próximos a conseguir o último e melhor poder né que é do fogo segundo ela isso aqui é um bicho velho claramente isso aqui é um bicho vamos ver água ah então fizemos uma rocha só que aí eu vou tirar aqui vai continuar tá beleza mas e agora mano consigo fazer um outro certo consigo beleza jogar pra cima ai mano o bicho acordou velho acordou não descongelou tá chega mais aí tá bom beleza tem que ser rápido agora vai moleque aí vai mano beleza conseguimos bom por enquanto até que tá tranquilo né o mais difícil foi aquela ponte mesmo vamos ver esse pó tá aqui grande ixi isso daqui que vai ferrar mano botar pra cima vamos ver tá deu certo fazer um outro cipó aqui peraí que não tá sincronizado essa parada mano não tá agora sim eu acho não ainda não caraca mano peraí vamos deixar sincronizar portar portar não caraca velho esperar o moleque ir voltar agora sim boa tá tem mais um bichão aqui ó bicho da lava será que foi muito ai caraca deu certo agora fazemos uma parada aqui beleza deu certo novamente estamos indo bem essa tem um olho aqui agora é a parte que eu morro depois vou tentar pegar esse olho tá já sei tá bem bem tranquilo até vamos 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 aí ué vai mano para aí será que dá pra quebrar essa rocha tá dá pra trazer pra cá ó agora sim subimos aqui subimos aqui pulamos pra cá pegamos o olho menos um olho caraca consegui por cima agora com certeza não né ah consegui beleza isso agora foi embaçado hein mano vamos fazer um teste ah tá isso daqui não dá nem pra ciscar ai caraca mano foi quase velho foi por muito pouco mano ah tem um olho ali em cima ó só consigo chegar lá se essa parada me me zoar ai caraca quase tem que fazer assim mesmo ó boa menos um olho do senhor mustacho e pra descer agora eu tô lascado não nossa caraca mano não não moleque ai não velho merda mano ai tem que ser assim tem que ser assim esperar beleza desce foi foi boa tá essa parada vai cair né mano tá certeza afundar vai 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 pega não mano ele largou velho ele largou mano esse pó não sei porquê vai rápido 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 aí porra tem que pegar um bom impulso agora né descer um pouquinho vai moleque aí ah não não cai mano não afunda mas foi de boa vixi bom parece mais fácil do que parece eu acho que é mais fácil do que parece vocês me entenderam né é bem fácil mesmo tomar cuidado aqui pra não ser ai não aí beleza caraca mano quanto dá pra gelar dois por vez dá só tem um tempo né não ficou muito longe vai quebra quebra ficou muito longe puta não não vai dar vou ter que voltar aí boa boa agora sim vai o jato pegar o jato aqui vai mano congela aí congela não fica ah não caraca velho foi uma sucessão de erros agora né tá já para os dois aí para você também aí para você aí boa é tranquilo aqui mas sei lá eu fiz umas cagadas aí que ficou difícil né tá tem um olho aqui ó pô se cair então vou fazer uma parada aqui para não cair mais vai vem boa será que dá para pegar esse olho no pulo não não vai dar né velho é arriscado demais ah não moleque ah tá ele não morre raro isso hein mano calma aqui eu acho que é fácil mano eu tô achando que é fácil aqui quer ver deixa eu só pegar esse olho antes eu não vou sossegar chega aí olha beleza agora podemos quebrar isso daqui é deixa eu pensar tá beleza isso é uma pedra então dá para quebrar aquela parede tá mas antes eu preciso fazer chegar ali é um negócio bem torto aqui ó pegamos esse pó beleza agora descemos e quebramos essa parada aqui falei 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 que era fácil beleza essa ponte nada segura lógico parada é essa mano até que era segura a ponte né mas esse bicho aí nossa tostou Max tá então temos que parar aqui né nesse daqui vamos parar aqui ele foi embora ele vai voltar nessa aguinha aqui vai ferrar mano aí e agora sei lá mano eu arrisquei aqui nossa vou ficar fazendo isso para sempre não vou ficar fazendo isso para sempre nossa senhora outra sucessão de erros ali vamos lá vamos lá vamos lá não não errei caraca esqueci mano foi mal foi mal esqueci vamos lá parar aqui beleza espera baixar agora dá paramos aqui agora não mano vai rápido ah não acredito aí deu certo tá pulamos para cá nossa mano agora ferrou jogar para cima não jogar para cá assim assim ele vai zoar a parada né não até que não fazer a outra assim assim tá vamos lá mano nossa deu certo velho nossa que sorte que eu dei mano vixe de novo e agora sai fora daqui mano vixe essa pedrinha aqui ah não tinha parada para mim subir velho tá mas começamos aqui já isso é bom beleza é não é muito seguro agora não subir aqui subir aqui subir aqui ai caraca nossa no limite mano tenso hein esse reininho de fogo tá por enquanto agora parece termos temos um pouco de tranquilidade tem um olho ali como que eu faço para pegar você mano tá eu acho que é por cima ah não eu não consigo voltar agora mano pô que sacanagem nossa é para ferrar mesmo né velho ó não dá nem tempo para mim pensar peraí mano pô deixa eu pensar mano peraí nossa nossa velho nossa mano impossível isso nossa é sacanagem já não 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 dá mano eu vou para onde aqui não caraca velho que treta treta demais olha olha mano esse foguinho essa aguinha que me dão nossa vou morrer 400 mil vezes antes de descobrir o que eu tenho que fazer aqui nossa ah não deu certo caraca deu certo então é esse o esquema esperar passar essa parada beleza tem que fugir das bolas de fogo que o cara está jogando ainda mano acho que é um pouquinho difícil ó bolinha de fogo bolinha de fogo e agora porra para onde que eu vou depois aqui eu já saquei qual é que é as bolas são essas bolas de fogo velho oh mano só porque eu falei que estava tranquilo né que não estava tão difícil será que uma hora acaba essas bolas não tem uma parada aqui para subir ó será que isso impede as bolas ou não não porque vai vir outra parada ah tá entendi é uma sequência então tem isso daqui depois vem as bolas de fogo vem mais uma ah não que vacilo tá mas saquei já saquei 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 da hora lá foi bolinha de fogo bola de fogo essa última é tensa beleza sobe maluco aí bom parte 1 tá beleza beleza vamos para a parte 2 agora tá eu vou me jogar aqui mano sai fora mano não ai caraca não tem um segundo de sossego beleza sei lá eu vou jogar esse bicho lá embaixo e é exatamente isso que eu tinha que fazer ótimo e sai um super jato de água que vai me levar para onde a lugar nenhum ué ah será que eu preciso apagar esse cara aqui exatamente super rajada de água ali nem eu estou acreditando viu Max será pularmos aqui vai dar merda não beleza 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 galera então é isso eu vou ficando por aqui dê um like um favorito no vídeo se você gostou e para ajudar a divulgação do canal se inscreva caso não seja inscrito e é isso muito obrigado pela visualização e até mais e é isso é isso Obrigado.